Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que é o Nárcio da China Seguinte, tô aqui pra avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondido aí totalmente de graça pra vocês O dois primeiro que pegar vai tá ganhando, tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça Como que funciona, guys? O código ele vai tá escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui ó, G2A PromoCode, ele vai tá escondido em alguma parte do vídeo E esse é o código, quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima um código profissional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar, esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai tá assim, ele vai tá com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação em letra, número, até você achar o certo, beleza? Pra tá utilizando, os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai tá ganhando Eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí, mesmo que entro um pouquinho a entrada do vídeo, ter a chance de ganhar Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder, se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo o vídeo aí pra vocês A partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem nem mit aí, velho, quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esse código aí, todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido, vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido Então fica de olho aí e bora pro vídeo, boa sorte a todos Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30% E não é só isso Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou Pra você tá recebendo o brinde aí Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix E é isso aí, pessoal. Bora lá Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí Igual esse inscrito aqui, ó Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta Fala aí, pessoal. Beleza? Vem dar mais um vídeo, guys Estamos hoje mais um dia no csgo.net Mano, estamos com 500 dólares aqui, guys E hoje a gente vai tá abrindo aqui, mano Muitas caixinhas, beleza? Hoje vão ter caixinhas do saldo 500 dólares de caixinha do saldo Bora lá, então, mano Vamos ver aí o que a gente consegue tá ganhando com essas caixinhas do saldo, velho Lembrando que vocês podem, meu amigo, ativam o brindes Começam em breve aí Voltei, pessoal. Dei uma travada aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que a gente consegue mais 4 caixas do saldo Temos 400 dólares ainda Vai dar pra abrir aí Cara, quase 4 caixas do saldo é 20 dólares Então vai dar pra abrir bastante caixa aí, velho Cada caixa do saldo é 80 dólares 20 dólares 8x420, 8x4400 480 Mais ou menos 6x4 abertura aí, velho E tem que ter mais do que 500 no final, né? Ó Interessante Foi bom Foi bom Podia ter sido melhor se não tivesse passado, mas não foi ruim não Vamos ver agora Imperatriz Neo Revolution Também foi bom Não, apagou, apagou Podia ter sido melhor, podia Mas foi bom Mais 4 caixinhas do saldo aí Vamos ver aqui agora Mucho Dragon White Elemental 30 80 4, 19 5, 5, 35 Mais 4 118 Cara, pegamos o Kit Pit Spring Não acredito Não acredito, mano Olha isso, guys Duas Pit Spring, mano Pegamos o Kit Pit Spring Print Spring E uma abertura, cara E uma abertura de 4x o Kit Pit Spring, cara Ótimo demais, mano Mano, isso daqui foi God Teve mais do que 500 dólares Sem dúvida, cara 581 Caixinha do saldo God Vamos fazer um contratinho com essas aqui Baratinho aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Mano do céu God demais God demais Ótimo foi baratinho aqui 61 dólares Eita, deu quase o contrato, velho E veio pra gente 46 Não deu bom Mas quase Vamos ver aqui 12 dólares Cara, vamos tentar de 12 pra 100, mano Vamos tentar de 12 pra 100 Vamos jogar mil raiz Bora hoje Eu vou tentar tirar essa luvinha aqui Essa classic aqui 8% Vamos agora de 12 pra 100 Não dá De 12 pra 30 Vamos tentar aqui Só no 5% Hoje, velho Já estamos com o Kit Pit Spring Ali, mano Já estou feliz, cara Já foi um Profit muito bom Claro que a gente não pode arriscar tudo Vai acabar sendo Mas Pra mim já foi legal, velho Beleza Vamos tentar tirar algumas facas aqui Jogando no risco mesmo Nada por enquanto Vamos ver Confira Tirar essa Short Shed aqui Opa, é agora? É agora, mano Veio, mano God God Recuperamos o que a gente perdeu ali Tiramos um Quatitinho ainda 19 Agora a gente vai pra uma Uma luvinha Uma luvinha couro Bora lá 14% Essa daqui já é mais difícil ainda Não veio Vamos de novo aqui 28 Pra A luvinha couro 95 21% Não veio Beleza Deu ruim Começou da ruim agora Eu estou confiante que ela vai vir 40 dólares Pra Aqui já é uma porcentagem 30% Tem que vir Tem que vir Não veio, mano Ó Aqui já foi uma perda grande E já foi Já estamos no prejuízo já Ela tem que vir Essa luvinha pra gente Bora lá, mano Vem aí, luvinha Não veio, mano Vamos ver aqui 46 Pra 95 Veio, beleza Eu acho que foi É, foi prejuízo Sem dúvida Eu acho, não Gastamos quase o dobro Da luvinha pra pegar ela Mas tá bom Pegamos Vamos de 32 Agora Pra essa Falcon Aqui Damask Steel 25 23% Agora A gente tem que ganhar Uma dessas de primeira Pra dar bom Pra compensar Não veio Vamos tentar aqui De 11 Pra 98 Bora lá Ficou perto Ficou perto, hein Mano Ficou perto, hein Mano Quase Tentar aqui De 18 Pra 98 Bora lá 13% Eita Eita E veio Veio Nossa, mano Ficou do lado Ficou do lado Não acredito 87 Vai 6 Pra 87 É, não veio Vamos ver aqui Temos aqui agora A última skin Que é pra 80 Vai, de 5 por 80 Eu confio Opa, veio E veio E veio E veio, mano Easy, mano Mano, começamos com 500 Estamos saindo aqui com 531 Perdemos 50 dólares Do total que a gente tinha pegado Na caixa do sal Mas Estamos formando em 5 skins Top 6 Mano Duas facas Uma luva Duas pitestrui Ganhamos um kit Abriendo uma caixa Aí, cara Mano Foi insano Mano Deu muito bom Essa abertura Lembrando Esse vídeo aqui Tem um código escondido Pra vocês Beleza Então, mano Boa sorte Pra quem pegou o código Lembrando Código amigo ativo Estamos arrumando Os brindes aí Pessoal Eu não recebi ainda Por isso que os brindes Não foram renovados Esse mês Deu uma atrasadona Grande aí Em breve Quando eu receber Os brindes Vão ser renovados Beleza E vai ser avisado aí Pela demora A gente vai colocar O dobro de brinde Que seria Beleza O brinde era 8 reais Vai ser 16 Então, fiquem de olho aí Beleza É nóis Você aí Gosta de abrir caixas? Então, venha já Para o csgo.net O melhor site De abrir caixas Do mundo CSGO.net Possui vários tipos De métodos E vários tipos De caixas Que você pode estar Abrindo Além de possuir Métodos brasileiros De depósito Como o Pix Boleto Cartão de crédito E muitos outros Como o Paypal E tem mais Você utilizando O código Amigo No depósito Você ganha 40% de bônus Em qualquer valor Depositado Sem limite De uso Ou de valor Isso mesmo Se você Depostar ali 100 dólares Você ganha 140 Se você Depostar 1000 dólares Você ganha 1400 E não é só isso Ainda você tem Garantido um brinde Via skin Ou via pix Você escolhe Nesse brinde Vai de 5 reais Até 2.500 reais E não tem limite Cada vez que você Depostar Você pode fazer Um formulário Para estar recebendo Quer saber como Fica de olho Nos brindes Do mês de julho E no formulário E lembrando Se você for Depostar no CessioGo.net O melhor site De open case Do mundo Utilize o código Amigo Você já começa Profitando em dobro Fala ai brother Já conhece O Insane.gg Então eu vou Te apresentar Você é aquele Cara que gosta De ganhar Muitas skins Gosta de arriscar Entrar com Dolinho Ali E sair Com Mil Dólares Então o Insane.gg É o site Perfeito Para você O site Que possui Crash Upgrade E futuramente Novos modos Para você Já começar Naquele profitão Maroto E tirar E tirar Grinde Grinde Garantido aqui ó então tá esperando que venha já para o ensino em ponto de g utiliza o código pandão aí e já começa a profitando com 5% de bônus mais um brindezão top e via pics na sua conta boa noite pessoal bom dia boa tarde boa noite não sei que horas da china seguinte tudo que pra avisar vocês que tudo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de três dólares escondida e totalmente de graça pra vocês os dois primeiros que pegar vai estar ganhando tem dia que vai sair dois vídeos tem dia que vai sair um vídeo então totalmente de graça como que funciona gays o código ele vai estar escondido beleza o código é ele você vai vir aqui ó g2a promo código ele vai estar escondido em alguma parte do vídeo e esse é o código quando você colocar aqui tem que colocar aqui em cima um código profissional ele vai te falar que ele vai te dar três euros beleza e você vai aplicar esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês beleza só que o código no vídeo não vai estar assim ele vai estar com uma interrogação em alguma letra beleza então você vai ter que achar o vídeo no vídeo e ficar tentando na que tiver interrogação letra número até você achar o certo beleza pra tá utilizando os dois primeiros que achavam com esse código aí vai estar ganhando eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí mesmo que entram porque a entrada do vídeo tem a chance de ganhar lembra de deixar um like se inscrever no canal se puder se tiver um bom feedback começa a colocar qualquer coisa do vídeo pra vocês a partir do dia 30 beleza e lembrando não tem limite aí velho quanto tiver vídeo aí esse mês vai ter esse código aí todo vídeo que sair no canal tem beleza vai ter vídeo que não é de cs que vai ter código escondido vai ter vídeo de mira vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido então fica de olho aí e bora boa sorte a todos E aí E aí